Vem aí novo avião supersônico de passageiros, ultra rápido e com mais motores É o assunto, tem mais um vídeo interessante aqui no canal do Ariel Seubach no YouTube Então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada Também acessa o nosso site, informatudo.com.br É, já se passaram 20 anos, quase 20 anos, desde que o Concorde voou pela última vez Enquanto várias empresas começaram a trazer viagens supersônicas de volta à vida desde então Ainda estamos para ver isso se concretizar, né? Por enquanto não Com um design refinado anunciado na terça-feira para seu jato Mach 1.7 O Overture, o sonho da empresa Boom Supersonic de reviver viagens aéreas comerciais Excepcionalmente rápidas parece um pouco mais real Mas essa atualização para a Overture, um pequeno avião comercial em andamento desde 2016 Ainda deixa um componente-chave indefinido A maior mudança na configuração que a Boom, com sede em Denver, revelou no Fran Borough International Airshow Nos arredores de Londres é um motor adicional O Overture agora apresenta quatro motores em vez dos três do design anterior Quer ver as fotos dele? É bem bonito, hein? Bem bonito esse avião, já está feito, já existe o avião Já tem as fotos, vou passar aqui o site que eu peguei Informatudo.com.br, está lá, é a última matéria postada no site Tem essas fotos para você verificar E o novo design coloca cada motor em uma cápsula separada abaixo da asa Em forma de delta da Overture E apresenta uma fuselagem composta de carbono que se estreita acima da asa Para melhor aerodinâmica supersônica, conhecida como design de regra de área Como resultado parece ser menos com os jatos Concorde que cruzaram o Atlântico até 2003 Em velocidade acima do Mach 2 E mais com o bombardeiro supersônico B58 Vintage de 1956 da Força Aérea Abre aspas, a aeronave agora foi projetada para a fabricação e manutenção O motor montado na cauda no design antigo teria sido difícil de alcançar e manter Disse o CEO da empresa Ele observa que um projeto bimotor, algo mostrado com Em uma renderização de 2016 da Boom Exigiria motores de diâmetro maior do que a empresa poderia adotar nos voos supersônicos E com relação ao barulho, que além dos acidentes fatais que aconteceram no passado Sempre foi então um dos problemas dos aviões supersônicos Teve um morador lá em 1977 que falou que os cavalos entravam em pânico E corriam como loucos pelo campo quando o Concorde chegava E a empresa, no entanto, não tem como objetivo reduzir o estrondo sônico Auto causado pelo seu avião Simplesmente as rotas serão feitas pelo oceano E com relação a velocidade, Boom prevê que um voo de Nova York para Londres Levaria 3 horas e meia, abaixo das 7 horas atuais Enquanto Seattle para Tóquio voaria em 4 horas e meia, abaixo das 10 horas atuais As partidas com destino ao Japão, de muito mais ao sul na costa oeste No entanto, exigiriam uma parada para reabastecimento Já pensou? Estados Unidos até o Japão é metade do mundo, né? Leva 4 horas e meia com esse avião e com o avião normal leva 10 horas Que loucura, né? Avião supersônico, quem sabe, de volta Quem tem um pouquinho mais de idade se lembra daqueles barulhos lá Do som realmente, um estrondo enorme que esse avião causa E agora ele estará, então, de volta a novo avião supersônico Chegou até aqui, meu amigo, deve ter gostado, então, de mais esta super informação Supersônico, é, o avião de passageiros ultra rápido e com mais motores Deixa o like, então, aqui no canal do Ariel Seuba, aqui no YouTube Se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações Assim você não perde nada, vídeos diários aqui para você Também acessa o nosso site, informatudo.com.br Lá tem muita coisa interessante, todo dia também, postada Especialmente para você E aí E aí E aí Obrigado.